Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da Lore Sombria de Silvânia E hoje nós vamos falar sobre as unidades dos mortos-vivos que caminham lentamente em direção ao inimigo Sobre o comando de um poderoso necromante ou de um vampiro E tem bastante coisa nos exércitos de Silvânia, então é melhor a gente começar Segurem as suas armas de prata e vamos lá Pra te entender sobre os conde vampiro, tu tem que entender que eles tem algumas coisas superiores aos outros E essas vantagens tem que ser usadas ao máximo E se tu não fizer essas táticas, tu tá perdendo a vantagem maior do teu exército A principal é que eles tem uma poderosa magia da morte e da escuridão E geralmente os vampiros são ótimos magos Essa magia, ela dá suporte às unidades Revivendo os mortos-vivos que foram destruídos em combate Invocando novas unidades Sugando a alma e a energia e a vitalidade dos seus inimigos Enfraquecendo eles Dando buffs, aumentando a força, o vigor e a agressividade dos mortos-vivos Pra que eles consigam causar mais dano E assim que as suas unidades fiquem superiores ao do inimigo Utilizando uma magia de suporte Além de que eles também possuem uma infantaria Como eu vou explicar Como eles estão mortos, eles não têm medo Nem sentem dor Então eles têm uma resistência Eles não vão ser tão facilmente destruídos E essa infantaria serve pra proteger tanto os necromantes quanto os vampiros Então você deve botar o seu general no meio das suas unidades E garantir que o inimigo não tenha um fácil acesso Porque se ele corta a cabeça do exército No caso a magia da morte que mantém eles vivos Que estranho isso, né? Mas no caso, se a fonte da magia acaba O exército inteiro vira pó Então tu tem que proteger o teu general E as unidades, por serem mortos-vivos E por terem algumas unidades horrendas Elas causam medo e terror nos mortais Quase todo o exército dos mortos-vivos É capaz de causar medo e terror Porque o objetivo não é matar o exército inimigo É fazer ele fugir Assim, loucamente, gritando que nem uma garotinha Pela floresta Fechou Se tu conseguir fazer isso É uma vitória Então, tu não precisa necessariamente Destruir o inimigo E sim fazer ele fugir com medo E como as tropas dos vampiros É equivalente à tropa normal Ela é, em média, inferior Essa questão do medo e do terror É muito útil Para te ganhar a batalha De uma forma mais fácil E eles também possuem Algumas unidades que voam E algumas unidades extremamente rápidas Usando corcéis espectrais São cavalos fantasma Que não se cansam Porque o que vai acontecer? O cavalo vai ter cãibra? Ele está morto Não importa Então, essas unidades Não param de correr E elas ignoram Seria terreno No caso, debuffs de terreno Então, eles conseguem ignorar Florestas Rochedos Rios E simplesmente correr por cima Da água Das pedras Da floresta E atacar o inimigo Onde é necessário Então, eles têm unidades rápidas Unidades inquebráveis Eles todos causam medo E terror E possuem uma magia poderosa Para dar um efeito a mais No seu exército Ou simplesmente Para destruir o inimigo Sugando a sua essência Beleza Entendi Então, eles são muito poderosos Né? É... Só que tem um problema Eles também têm Mas várias desvantagens Na verdade Os vampiros não são indicados Para quem está começando Nem no jogo de mesa Nem no Total War Por quê? Porque, como eu falei É equivalente A uma unidade inimiga Da mesma categoria As unidades deles Em média São mais fracos Porque o morto vivo Perde a sua habilidade De combate Ele não é mais Quem ele era em vida Então, a sua agilidade A sua força Essas coisas É reduzida A sua resistência Até pode ser maior Porque se tu botar Enfim, calma espada No peito de um esqueleto O que que tu vai fazer? Nada Tem que arrancar a cabeça A destruir os ossos Então, a questão de sobrevivência A sobrevivência do morto É maior, entendeu? Porque eles já morreram Então, é mais difícil destruir eles de novo Porém, a questão de habilidade de batalha É muito reduzida Nessas unidades ressuscitadas aqui E quando tu enfrenta, então, digamos Uma unidade de espadachins imperiais Com uma unidade dos teus guerreiros esqueletos Num a um Os espadachins vão vencer A não ser que eles fujam com medo antes Então, tu vai ter que ou Tentar reviver E regenerar os teus esqueletos Ou usar magia para causar dano nos espadachins imperiais Ou usar alguma unidade especial Como o vampiro Só que aí, tu vai estar botando o teu líder em risco Porque se ele morre O exército inteiro vai embora Então, é tudo meio que um custo-benefício E eles são quase que um canhão de vidro Eles causam bastante dano Mas eles morrem no processo No caso, os vampiros Enquanto que as tuas unidades Elas todas costumam ser mais para tentar Ganhar do inimigo na resistência Do que realmente no combate E eles dependem de regeneração Tanto magia de regeneração Quanto os vampiros possuem uma regeneração passiva Enquanto eles estão na batalha E tem sangue para todo lado As suas feridas fecham Enquanto eles se alimentam de sangue E os vampiros possuem aquelas unidades rápidas Só que elas são caras A cavalaria deles é extremamente cara O que dificulta que eles venham em número suficiente Para fazer a diferença numa batalha Além de que monstros Ou unidades grandes Como a cavalaria do inimigo Tu vai ter pouca coisa que responde a isso Se um inimigo da Bretônia tem um exército todo de cavaleiros Eles vão simplesmente atropelar os teus zumbis Se reposicionar e continuar atropelando as outras unidades dos mortos-vivos Fazendo com que eles virem pó Embaixo dos cavalos e das espadas mágicas Então é difícil Não é tão fácil Usar o exército deles Com as vantagens ali Porque eles têm vários E como foi Em médio os status deles O ataque, a defesa É menor do que o das outras unidades Das outras facções Então tu tem que usar ao máximo O que tu tem em disposição Para vencer a batalha Beleza E o centro do exército De todo bom necromante Os zumbis Ah, os zumbis Essa aqui foi uma das primeiras magias Que os antigos Como é que é? Monges Sacerdotes Sacerdotes Do culto mortuário Conseguiu fazer Levantar um corpo Como se fosse um fantoche Amarrado a cordas Controlado pelo necromante Ali por quem estava invocando Essa magia E essa magia faz o que? Ela prende a alma no corpo E faz com que o corpo Graças ao poder mágico Do usuário No caso do mago Faz com que esse corpo Levante e faça O que o mago quiser Se o mago quiser Que ele lute Ele vai tentar Enfrentar o inimigo Se o mago quiser Que ele carregue Uma pedra enorme Ele vai tentar Carregar aquela pedra enorme Infelizmente Os zumbis Perdem boa parte Da sua coordenação E o seu corpo Continua apodrecendo Então Para o pessoal De Nehekara Eles escaram Essa magia E disseram Não vai dar certo O nosso objetivo É trazer as pessoas Com juventude eterna E com a capacidade E mente Que eles tinham Não como um fantoche Em decomposição Porém Para os vampiros Que só querem Mais soldados No seu exército É muito útil Levantar os zumbis Porque com os zumbis Eles conseguem Utilizar Às vezes Os próprios soldados Abatidos do inimigo Como uma força Contra eles Antigamente Eles tinham Uma regra Chamada Morte cerebral Eles sempre Atacavam Por último Porque o zumbi Não é exatamente Uma coisa coordenada Hábil Em batalha Nem muito rápida Então Qualquer coisa Atacava Antes deles E se duas unidades De zumbi Estivessem enfrentando Uma outra Tu tinha que rolar No dado Para ver Quem ia atacar Primeiro É engraçado Porque eles são Devagar E no caso Além de lutar Descoordenadamente É muito difícil Tu fazer E segurar Uma arma Porque eles são Meio que idiotas Não pensam Eles são só um Fantoche de carne Então Às vezes Alguns conseguem Ainda lembrar De como segurar Alguma coisa Mas outros Lutam só Com as mãos E com a mordida Para tentar Derrubar o inimigo E cortar ele Em pedaços E atualmente Na Age of Sigmar Ali no novo Seria a nova versão Do jogo histórico Eles têm Histórico Desculpa A nova versão Do jogo do fantasia Eles têm Algumas regrinhas Interessantes Também Quando eles matam Uma unidade inimiga Eles podem Criar um zumbi É como se eles estivessem Espalhando Uma maldição Ali de ser um zumbi E quanto mais zumbis Tu tem numa unidade Mais chance De eles causarem Dano no inimigo Porque eles Secam os inimigos Derrubam eles no chão E vão comendo os pedaços Arrancando as partes Do corpo E cortando a pessoa Em pedaços Então quanto maior A tua unidade De inimigo Desculpa De zumbi Mais chance Tem deles Causarem dano Nas unidades inimigas E o interessante Aqui ó Vou fazer uma proposta Para vocês Apenas para as primeiras 200 pessoas Que curtirem esse vídeo Só hoje Apenas hoje Nas casas vamp Você vai se tornar Eu vou pessoalmente Garantir Que o seu corpo Vai voltar Como um zumbi Quando eu descobri O livro do Negash Então Não se preocupe Caro amigo Você voltará Para meu serviço Eterno Como um zumbi Olha só Que lord gentil Eu sou De nada Só posso dizer De nada Mas é isso Eles servem Como um escudo De carne Literalmente Nesse caso aqui E se eles conseguirem Levar algum inimigo Apesar de improvável Melhor Se não Também Elas por elas Porque a única unidade Que é mais barata Do que esses caras Aqui São os escravos Dos Skaven Que aí não tem como Combater Com o Império dos Ratos Não dá Não dá Yes Yes E no caso Um upgrade Para os zumbis Os guerreiros esqueletos Por toda a terra Antiga Do velho mundo Existem covas De pessoas Que lutaram Pessoas Que foram Guerreiras Porque uma vida Difícil Faz pessoas Fortes E Esses antigos Guerreiros Quando convocados Mantém um pouco Da sua habilidade E inteligência De batalha Então eles Lembram Como usar escudos Eles lembram Que eles tem que Tentar proteger De flechas Eles lembram Que eles tem que Tentar cortar O inimigo Não onde a armadura É brilhante Mas sim Nos pontos Onde ele não Está usando a armadura Então os esqueletos São mais eficientes Em batalha Porque eles eram Guerreiros Em alguma época Da sua vida Porém Ah E esses guerreiros Antigos Muitas vezes Foram enterrados Com seus equipamentos Com seus machados Espadas Ou armadura Então eles são melhor Blindados Do que os zumbis Fora que Um esqueleto É um pouco mais difícil De matar Do que um zumbi Porque o zumbi Tem aquela questão Da carne ali Ele foi recém Ressuscitado Mas o esqueleto Se tu atirar Uma flecha nele E ela pegar No meio Do corpo Vai fazer o que? Não vai fazer nada No esqueleto Tu tem que Meio que destruir Ele bem Ou arrancar A cabeça Para que ele Finalmente Fire pó E volte Ao seu descanso Eterno Ou até que o necromante Decida ressuscitar Ele de novo E botar mais magia No corpo Para que ele Se reestruture E volte a lutar Então os esqueletos São Olha Vou dizer O centro A espinha dorsal Do exército Dos mortos vivos Um pouco Porque eles são baratos E eles tem uma certa habilidade E durabilidade Em batalha Então Você vai ver eles Bastante Quando estiver Enfrentando O pessoal Em Silvânia Ah E todos eles Claro Causam medo Porque tu está enfrentando Um esqueleto Reanimado Não é uma coisa assim Muito tranquilo De fazer Mas Ok Eu acredito Que vocês não tem medo De nada É isso aí Então Segurem seus martelos Porque espadas São menos efetivas E armas contusas Que conseguem Esmagar os ossos São muito mais eficientes Contra essas criaturas E Falando agora Parando um pouco Com os mortos vivos E falando de uma coisa Que na real Está viva Acredite ou não Apesar de não parecer Os carniçais Das criptas Os cryptigous Esses carniçais Como eu vou explicar Eles já foram Humanos Eles já foram Humanos Há muito tempo E ali em Silvânia Quando o Vlad Começou aquela questão Ali do culto aos mortos E parar de enterrar Os corpos E tudo mais A influência Da magia Da morte Começou a se espalhar Em Silvânia E esses carniçais O que eles faziam Como era proibido Tu andar de um lugar Para outro de Silvânia Normalmente As populações ali Cruzavam apenas Entre si E acabou Que mais cedo Ou mais tarde Começou a se criar Crianças Com vários defeitos De nascimento Essas crianças Mutantes Apesar de aberrantes Ainda ficavam ali Na sociedade E em Silvânia Como os vampiros Meio que não se importam Muito com a sua população O importante é ter Alguns para sugar o sangue Mas não estão nem aí Se eles estão bem ou mal Às vezes Falta comida Porque eles não têm comércio Assim com outras Regiões do império Então quando Digamos Ah um inverno Veio antes do tempo Deu uma enchente Ou teve algum problema Com a colheita As pessoas em Silvânia Passavam muita fome E essas crianças Ali já com uma deformidade Acabavam sendo abandonadas Pelos pais Que davam preferência Para as crianças Que nasciam mais normais E essas pessoas Com as deformidades Tendo que viver Fora dos vilarejos Em desespero Para conseguir comida Começaram a consumir A única fonte Que eles tinham Os corpos dos mortos Jogados em valas comuns E esses carniçais Agora canibais Conforme a magia da morte O canibalismo E as mutações Foram acontecendo E as suas populações Foram aumentando Eles ficaram cada vez Mais selvagens Atualmente Eles viraram Uma espécie Diferente Dos seres humanos E eles existem Em grandes números Ao redor Dos vilarejos De Silvânia Consumindo A carne Dos mortos E o lixo Que for jogado fora Eles costumam Viver em cavernas E evitar A luz do sol Apesar de que Eles não são vampiros É só porque Eles são mais noturnos Mesmo E essas criaturas Também Conforme anos De mutação Começaram a produzir Nas suas unhas Talvez pela sujeira Que eles comem Com a mão E aquele negócio Todo Ou pode ser Até por causa Dessas mutações Que eles envolvem Uma certa glândula De veneno Mas Quando eles arranham Ou mordem Alguma coisa Eles causam Como uma infecção Grave No inimigo Quase como Um veneno Eles tem tipo Uma bilha Uma coisa escura Embaixo das suas unhas E nos dentes Que quando eles arranham Ou mastigam Alguma coisa viva Eles teoricamente Envenenam Essa coisa viva Mas eu acho Que é só Uma infecção Pela podridão Onde eles vivem Como eles comem Mas é isso Já foram humanos Mas eles Involuíram Para uma criatura Monstruosa E assim E canibal E carniceira E falando em criaturas Monstruosas Um upgrade Desses aí Nós temos Os horrores Da cripta Os horrores Da cripta É o que? É um Carniçal Da cripta Que recebeu O sangue De um vampiro E ele ficou Mutado Numa criatura Enorme Feroz E agressiva Geralmente São os estrigói Que criam Esses monstros Porque qualquer Outro vampiro Ia achar Que liberar Um pouco Da sua linhagem Sanguínea Para um carnissal Da cripta É uma coisa Aberrante Ridícula E desrespeitosa Porque os vampiros Eles tentam Sempre manter Uma aparência Um status De nobreza Mas já Os estrigói Não estão Nem aí Para isso Na verdade Eles são Quase que Semelhantes Aos carnissais Da cripta Então Para eles Transformar Um desses Seus servos Num monstro De batalha É uma coisa É uma coisa Totalmente Normal E quando Um desses Carnissais Toma o sangue Do vampiro O que acontece Ele fica agressivo Ele fica Feroz E ele começa A matar Os membros Mais fracos Que não conseguiram Fugir do seu Bando de carnissal E ele come Consome o corpo Despedaçando Arrancando pedaços Comendo tudo Até os ossos Depois ele volta Para o vampiro Pedindo mais um pouco De sangue E o vampiro Corta a mão Dá mais um pouco De sangue Para aquele monstro E ele novamente Entra num frenesi E ataca Seus próprios Colegas E consome o corpo E isso vai Por dias E dias E dias Até a primeira Lua cheia Quando isso acontece A transformação Fica eterna E a criatura Fica gigantesca Em comparação Aos outros Carnissais Muito agressiva E violenta Então Isso aqui É o que dá Quando tu mistura A magia Da morte E das trevas Que estavam No sangue Do vampiro Com os carnissais E olha Eu lamento Para a pobre alma Que tem que enfrentar Essas criaturas Porque eles são Um carnissal Assim Com esteroides É basicamente isso Então Eles são gigantes Muito agressivos E fortes E se eles conseguirem Incapacitar O inimigo Eles vão comer Eles vivos Então Meu amigo É melhor Lutar até a morte E tentar garantir Que tu Elimine Essa criatura Profana Do mundo E Falando em Estrigoi Eu já falei Das outras Linhagens E um pouquinho De como eles Começaram Mas eu nunca Falei Dos Estrigoi Então Para aqueles Que não gostam Muito Os chades Que não gostam Do jogo De mesa Eu vou trazer Para vocês Um pouco mais De por toda Su sangue Das histórias Dos vampiros Então Da onde vem Os Estrigoi O Choran O Choran Era o irmão Mais novo De Neferata Neferata A primeira Das vampiras Ela se achava O máximo O Odo Borogodó A melhor Coisa Do mundo E ela Trouxe Os seus Amigos Os seus Nobres Os companheiros Os seus Amantes E no caso As suas Deais Servas E transformou Eles em Vampiro E o irmão Dela Não Você é novo Demais Para ter Esse poder Você não Merece Você é Fraco Irmãozinho Você é Inútil Te falta Convicção Cobiça E habilidade E o Choran Sempre Ressentido Porque a Neferata Jogava na cara Dele Que ela era Melhor Em tudo E olha Nesse caso Até então Ela era mesmo Apenas na questão Ética e moral O Choran Era superior Mas não adiantava Muito Quando a Neferata Era uma vampira Imortal E ele Mais cedo Ou mais tarde Ia acabar Morrendo Então Ele decidiu Provar Para esses Caras Para essa Irmã dele Que ele também Tem a capacidade E que ele vai ser O melhor dos melhores E aí ele pegou E tomou O Elixir Ele tomou Escondido E ele virou Um Estrigoi O primeiro Dos Estrigoi Não Ainda Nessa época Ele não era Um monstro Aliás Todo vampiro É um monstro Mas ele não Era o monstro Que os Estrigoi São hoje Ele era um vampiro Quase que normal Como todos os outros Só que depois Que Lâmia Foi destruída E a Neferata Desapareceu Ele tentou Juntar os vampiros E que assim Ele Ah Eu sou o irmão Da Neferata Me obedeçam E os vampiros Olharam para ele E falaram Não cara Tu é uma criança Não No caso Ele não era Tão novo assim Mas Eles olhavam Para ele Com desrespeito Mesmo que a Neferata Tinha para ele Então eles Meio que Ignoravam Todas as coisas Que o Choran Falava E eles achavam Ele um petulante Um inútil Porque eles No caso Tinha o mesmo Conceito da Neferata Com ele Porque eles Imagina assim Imagina Tu é de uma geração Ali Dos adolescentes De Dezesseis A vinte e um anos E de repente Vem uma criança Da geração Seguinte De oito anos E diz que sabe Mais do que tu E quer mandar em vocês Tu vai mandar Ele a merda É basicamente isso Que o Choran Tentou fazer Com os vampiros Ele chegou Ah Eu sou o melhor Eu sou o padrão Eu mereço Eu sei Porque eu nasci Da família nobre E eu vou Criar Lame de novo E vocês Têm que me obedecer E os outros vampiros Falaram Não Óbvio que não Então Beleza O Choran Agora decepcionado Que a maioria Dos vampiros Que seguiam A sua irmã Não escutaram E não o seguiram Ele juntou Os poucos Mas pouquíssimos Mesmo Que seguiam ele E ele E ele No caso Os vampiros Foram Convocados Por Negash Para lutar Por Negash Mas O Choran Não gostava De Negash Ele nunca gostou E ele não tinha medo Dele Que era uma diferença Dele Com os outros vampiros E por não ter medo De Negash Ele foi um dos primeiros Ali a debandar E não querer lutar Por ele Até porque Ele não ganhou O título Que ele queria De comandante O comandante Foi dado Para o nosso Grande Vlad O Vlad era o cara Então O Choran Se sentindo traído Desmerecido Por todos os outros Decidiu Fazer a sua própria Lâmia Sozinho Com Blackjack E hookers Essa é para os fortes Para entender a referência Mas ele decidiu Criar A própria cidade Porque O que o Negash Prometeu Para os vampiros Além De cargos De poder Objetos mágicos Ele prometeu Recriar A cidade De Lâmia Em toda Nehekara Todos os locais Iriam ser um paraíso Onde os vampiros Dominariam Como era o seu lugar De direito Os mortais Obedeceriam E os mortos Vivos Iam ser o exército Dos vampiros Só que o Negash Jamais queria isso Ele não tinha esse plano Da utopia dos vampiros Ele queria Era mandar Em tudo Sempre Porque o Negash Não divide O poder Então O nosso amigo O Choran Foi até uma cidade Chamada Morken E Morken Tinha um rei Um rei Extremamente cruel E ruim Chamado Kadon E esse Kadon Ele era do culto mortuário Ele era um alto sacerdote Que assumiu Como rei da cidade E ele era um servo No caso Um agente Do Negash E como o Negash Agora tinha sido derrotado Ele pegou E matou Esse Kadon E tomou O lugar dele Como rei E acredite ou não Ele foi Um bom rei O Choran Na verdade Conseguiu Fazer a cidade Muito melhor Do que era antes Ele seguiu O código Do nosso amigo Aburex E só consumiu O sangue De inimigos Da cidade No caso Derrotados Em batalha E de bandidos Ele Ele não deixou Os seus vampiros Os poucos Que seguiam ele E ele mesmo Sugar o sangue Da população Então a população Adorou esses caras E ele realmente Foi um bom governante E trouxe uma pequena Era de prosperidade Para a cidade De Morquem Fazendo O seu pequeno Utopia Sua lâmina 2.0 Na verdade Entre os vampiros Dessa época Eu acredito Que ele tenha sido Um dos melhores Ali Tanto com os humanos Quanto nessa capacidade De governar Porém Ele fez uma coisa errada Ele sempre sonhou Em recriar a lâmia Em trazer os vampiros De volta Ele queria participar Do clubinho Do clubinho Do clubinho Deles O clubinho Dos vampiros Mais velhos E ele queria Ser o cara legal E mostrar pra eles Que eles estavam errados Mas ele queria mostrar Que ele era um cara Que sabia perdoar Então ele mandou Para os outros vampiros Uma convocação Uma carta Convidando A participar Dessa nova cidade dele E seguir o código De honra Como ele seguia E transformar O mundo Numa utopia Para os vampiros E para os mortais Que o seguem Só que isso aí Chegou na mão De Neferata Uma dessas cartas Porque ela tem espiões Em todos os vampiros Ela tem a irmandade De Lâmina Que está em todo lugar E elas são Servas No caso De Neferata E fazem a sua vontade Acima de tudo E quando chegou Na mão dela Que o seu irmãozinho Hum Está dizendo Que tem um reino Está dizendo Que é o melhor Dos vampiros E que só ele Tem o futuro Garantido Para os vampiros Nenenenen Não Eu vou ensinar Uma lição Para aquele petulante Para aquele guri Que não sabe nada Então Neferata Modificou as cartas E ela rapidamente Usou as suas agentes Para convencer Os outros vampiros De que o Choran Estaria fazendo Uma armadilha Que ele na verdade Queria ressuscitar O Negash E matar Todos os vampiros No processo Para que ele fosse O braço direito Do Negash E só ele Assim Para perdoar Aquela traição Dos vampiros Ele iria dar A cabeça dos vampiros De presente Para o Negash Então Todos os vampiros Agora Sabiam que a linhagem Do Choran Era uma coisa Ruim Era uma coisa Má E que todos Aqueles que seguiam Ele Não mereciam Respeito E que eles Queriam matá-los Então na verdade Ela espalhou Uma famosa Fake news Aqui uma notícia Falsa E ela causou A destruição Do nosso amigo O Choran Do seu irmãozinho Como assim Quando os vampiros Souberam Que esse cara Ia trair eles Eles tiveram Um inimigo Em comum No caso Eles souberam Que ele ia trair Ele Não, desculpa Eles foram enganados Que ele ia trair Eles Porque o Choran Realmente Queria fazer ali Uma utopia Dos vampiros Onde os vampiros Mandam para sempre Trazendo estabilidade E os humanos Seguem os vampiros No caso Agora que eles Achavam Erroneamente Que ele era Do mal E um servo De Negesh Eles decidiram Eliminar O Choran E eles fizeram Com que vários Dos seus servos Mortais Atacassem As terras Ali próximas A Morken Queimando fazendas Pileando vilarejos Destruindo colheitas E aí No caso O Choran Teve que responder A essas batalhas E todo esse conflito Exércitos Indivindo Acordaram Os pele verde Da montanha Que pensaram Lá embaixo Tem uma briga legal Eu quero participar E eles desceram Numa enorme Wog Enfrentando ali As tropas De Morken No caso Leais Ao Choran Os mortos vivos Que ele tentou Ressuscitar Para manter A cidade dele Viva Só que não Adiantou O próprio O Choran Tentou defender Os portões Da cidade Apenas Para que O Xamã Dos Orcs Fizesse Uma explosão Mágica E despedaçasse O seu corpo Em pedaços Aliás É né Se é despedaçar É em pedaços Mas no caso Porque quando Vários Orcs Estão lutando Eles aumentam A sua capacidade Mágica Ali O poder Da Wog E Isso De permitiu Ao Xamã Fazer uma magia Tão poderosa Que destruiu O vampiro E sem O Choran As tropas Agora Sem uma liderança E os vampiros Sem o seu rei Fugiram E tentaram Sobreviver No caso Os vampiros Que tinham sido Transformados Por o Choran São a linhagem Dos Estrigoi E essa linhagem E que o seu objetivo E que o seu objetivo O objetivo principal Era eliminar A concorrência Dos outros vampiros E ressuscitar O Arquinecromante Eles estavam Errados Mas eles Acreditaram Fielmente Naquela mentira E no caso As vezes De um ou outro Ser humano Que se aventurava Nessa região E eles foram Ficando cada vez Mais monstruosos E animalescos Até o ponto De que eles Não tomavam Mais Só sangue Eles começaram A consumir As carcaças E tudo Dos animais E dos mortos Ali de Silvânia E isso foi Atraindo Os carniçais Os guus Ali Ao redor Desses Estrigoi Então Os carniçais E os Estrigoi Meio que tem Uma conexão Porque eles São parecidos Eles são Bestas Criaturas Que comem Tudo Que vem Pela frente E são Mais E no caso Hoje Eles são chamados De os reis Dos carniçais E eles costumam Viver próximos Ou escondidos A vilarejos Ali de Silvânia Em florestas Em cavernas Em locais Escondidos E geralmente Eles são Acompanhados De vários carniçais Daquelas Dos horrores Da cripta E outras monstruosidades Que eu vou trazer Um pouco mais Para frente E eles não Têm Aquele conceito Dos outros Vampiros De querer Parecer A nobreza De querer Governar Os seres Vivos Não Eles só Querem se Alimentar Matar E destruir É isso Que eles Fazem Eles têm Inveja Dos outros Vampiros E dos seres Humanos E eles Não atuam Tanto assim Com a questão Mais de Inteligência Ou capacidade Cognitiva Eles atuam Mais por instinto Por agressão E ferocidade Animal Então é isso Que aconteceu Com os estrigói O Uxoran Tinha uma ideia Boa Mas a irmã dele Acabou com o negócio Então é isso Assim que nasceu Os reis dos carniçais E beleza Agora Deixando de falar Dos vampiros E das coisas vivas Vamos continuar Com os exércitos Dos mortos vivos Os Wives Os Wives São espectros Essas criaturas São antigos Campeões Reis Pessoas Com uma habilidade Excepcional Em batalha Que os vampiros Convocam E geralmente Os reis antigos Bárbaros Tinham Assim como os reis Da tumba De antigamente Tinham Várias magias De proteção Que mantiveram Um pouco Da sua capacidade De inteligência Habilidade De batalha E coisa assim Então Diferente dos outros Mortos vivos Eles são muito mais Habilidosos E agressivos Podem existir Alguns desses Espectros Isolados De um vampiro Ou coisa do gênero Porque quando Negash Fez a grande Magia da morte Lá Muitos desses Que descansavam E dormiam Acordaram Mas eles não Costumam sair Das suas criptas Porém Se alguém invade Eles acordam E impedem Que roubem As coisas Dos mortos E seus tesouros Porque normalmente Esses reis Do passado Foram enterrados Com seus bens Mais preciosos Além de reis Também Grandes guerreiros Heróis de batalha E coisa assim Também são Ressuscitados Como Wives Espectros No caso E Como que eles Fazem isso? Os necromantes Utilizam uma magia Mais poderosa Para manter Essas almas Fortes E nesses corpos Mais bem Conservados Dos seus espíritos De batalha E o legal É que por eles Serem nobres De antigamente As suas armaduras São feitas Muito bem Além de ter Uma boa armadura E um bom equipamento Eles costumam Ter espadas Engravadas Com runas Antigas Runas que hoje Já se perdeu E com magias Que até são Proibidas Em vários locais Como no império E essas armas Mágicas São muito Destrutivas E é uma fonte De um poder De arma mágica A mais Para os vampiros No caso Como a arma Mágica Funciona No mundo Do Warhammer Contra uma pessoa Contra um ser humano Normal Não muda nada A tua espada Faz uns brilhinhos A mais E uns barulhinhos Esquisitos Quando ela bate Mas contra criaturas Tipo demônios Ou espectros No caso Fantasmas Elas conseguem matar E destruir Essas criaturas Por desvincular A alma Ou espírito Do imaterial Então armas mágicas São efetivas Contra criaturas Que tem uma ligação Com o mundo espiritual Ou do imaterial Contra seres mortais Não muda muito Só vai fazer um brilhinho E parecer bonito Só para te entender Como funcionam Essas coisas No caso A guarda da tumba E se eu juntar Vários desses espectros O que que aconteceria? Bem Tu cria A guarda da tumba Vários guerreiros De altas habilidades Que foram enterrados Com rituais melhores Ou ressuscitados Por necromancers Para criar Uma tropa De elite Um exército De guarda costas Poderoso Esses aqui São feitos Com uma magia Mais Mais bem feita Mais assim Com rituais Para convocar Para que eles Consigam trazer Boa parte Das suas memórias De combate Da vida Para a morte Eles também É de outra facção É dos reis da tumba De Nehekara Esses aqui Apesar de serem Criados De formas semelhantes São uma unidade Diferente Se tu quiser Chamar ele De guarda da tumba Tudo bem Mas o nome dele É Graveguard Graveguard Acho que seria Mais corretamente Traduzido Para guarda Da sepultura Porque Para ser guarda Da tumba Seria Tomb guard Então Não é Não é a mesma coisa Mas Em geral A magia Que os cria É bem parecido É bem parecida Perdão E eles costumam ser Os guarda costas Ali A unidade de elite E uma unidade Mais resistente E que consegue Também causar dano Dos conde vampiro Na questão Da infantaria Beleza Eu gosto De causar dano Mas eu também Gosto de causar terror O que que eu posso fazer? Bem Eu vou lhe falar agora Das unidades Etéreas Etérea Aquela Não Não é Nós não falamos De criptomoeda Aqui Eu não acredito Em nenhum tipo De dinheiro Que não tem Uma conexão Com o PIB Então Assim Porque Não vou Segurar o meu Capitalista interior Aqui E não vou ficar Quarenta minutos Falando sobre dinheiro Mas no caso Etéreo De unidades Fantasmagólicas E O que que são Esses Skywaves Seria a tradução Literal Fantasmas Do epitáfio O que que é um epitáfio? Epitáfio é aquela Mensagem que é Escrita em cima Dos túmulos Tipo O rest in peace Descanso em paz Assim Nas túmulos Filmes em inglês Mas qualquer mensagem Que tu deixa É isso Tem até uma música Em português Que é isso Se tu ler a música Tu vai entender Que é uma mensagem Ah Eu devia ter Amado mais Me importado menos Com problemas Pequenos Entendeu? Ter visto o sol Se pôr É tipo É uma mensagem De que Do que que deveria ter feito Durante a vida Tipo A pessoa Ser arrependida Daquelas coisas Mas Legal Se tu ver Escutar ela de novo Sabendo isso Vai te dar Uma certa mensagem Mais profunda E no caso O que que são Esses fantasmas Do epitáfio? Os fantasmas Do epitáfio São Espíritos De pessoas Que tentaram Usar as artes Da necromancia Para se manter Viva Só que eles Eram amadores Eles fizeram Amadorismo Que não tem espaço De amadorismo Em Silvânia Eles não conseguiram Manter o seu corpo E o seu corpo Se desfez Mas a sua alma Ficou presa No mundo E essa alma Presa no mundo Vira Esses fantasmas E eles conseguem Ser vinculados A necromantes Que são mais competentes Ou vampiros Para o serviço Deles E apesar De eles não existirem Uma forma física Eles conseguem Causar dano Recomendo sempre Meu amigo Tu ter no teu exército Uma ou duas unidades Com ataques mágicos Para eliminar Essas criaturas Aberrantes Porque Se tu tem Uma arma única Ou uma coisa assim É extremamente fácil Cortar a vinculação Dessas almas Com o mundo material Porém Se tu não tem Boa sorte Tentando matar eles Com ferro Com aço Ou qualquer coisa Porque não vai adiantar Então Esses aqui São criaturas Fantasmas Que se tu não Tem ataques Mágicos Olha Eu não queria Estar no teu lugar Mas Pelo lado bom O exército imperial Utiliza magos De batalha Nada do que Encantar as armas Com fogo Ou com alguma coisa Assim Consiga Tipo Como uma magia Da luz Ou algo do tipo Não consiga destruir Esses monstros As banshees As banshees Ou almas penadas Seria a tradução literal São espíritos De mulheres Horríveis Durante a vida Que já mataram Várias pessoas Essas criaturas Presas Pela sua maldade Pela sua crueldade Pelos seus atos Sorrendos A sua alma Não consegue Ter o descanso Eterno E elas Ficam por aí Amaldiçoando O mundo Os necromantes E os vampiros Conseguem convocar Elas para o seu exército E essas criaturas Têm um grito Estridente Que consegue Congelar Ou até matar Um ser humano Com uma força De vontade Fraca E por elas Serem fantasmas Tu não consegue Também Matá-las Com armas Convencionais Aliás Tu precisa Desvincular O espírito Delas No caso Desse mundo Recomendo Ter um mago De batalha Ou ter armas Únicas Se você for Um anão Porque aí Tu vai eliminar Elas Com muito Mais facilidade Se você Não tiver Olha O espírito Assassino Dessas criaturas Continua com elas E elas vão Tentar matar Mais E mais E mais Então cuidado Com os fantasmas Que gritam Dos exércitos Mortos Vivos Os Spirit Hosts Spirit Hosts Seriam Almas Perdidas Acho que seria uma tradição legal São o que? São Almas Que os necromantes Roubaram E não deixaram Passar Para o reino De Mor O reino de Mor Seria tipo A vida Pós-morte Que é o deus da morte Então Essas almas Penadas Servem Meio que como Um bloqueio Do exército Dos vampiros Encontra As Kainwraves Os Fantasmos Lá Dos Espectos Do epitáfio São Feitos Para causar Dano Esses aqui São feitos Para absorver O inimigo E durar O máximo De tempo Possível Mas eles Não causam Tanto dano Assim Eles Eles são Uma invocação De vários Espíritos Que tentam Sugar A vida E a força Vital Dos mortais Também Recomendo Armas Mágicas Contra todas Essas unidades Etéreas Porque só assim Você consegue Desvincular Eles do plano Material Ou Matando O necromante Ou o vampiro Que mantém Eles aqui Porque se você Fizer isso Essas almas Também Vão Passar Para frente E morre O deus Da morte Vai levá-las Para o seu reino Ok Beleza Entendi Chega de unidades Imateriais Eu quero ver Coisas que causam Dano Tudo bem Nós temos agora Os Vargaists Os Vargaists São vampiros Que Assim ó Tem sempre Aquele vampiro Que ninguém gosta Aquele cara chato Aquele vampiro Que cheira a alho Sabe Sabe aquele vampiro Que cheira a alho Então ninguém gosta Ninguém gosta Esse vampiro Então Os outros vampiros Pegam esse vampiro Que ninguém gosta Aprisionam ele Botam ele Num caixão Ou numa tumba De pedra E jogam eles Numa masmorra Lá embaixo Do castelo Numa caverna Antiga Só que não basta Só tu jogar ele lá Porque senão Um dia ele pode voltar E querer se vingar Tu tem que acabar Com a mente dele Com a força de vontade Só que um vampiro Matar outro vampiro É meio que contra O código de honra Deles Querendo ou não O Aborashi Criou um código de honra Para os vampiros E meio que um vampiro Não pode matar O outro vampiro Fica chato Então Para manter Essa nobreza E esse código de honra Eles não matam Esse vampiro Que eles não gostam Eles simplesmente Botam ele Num túmulo E nesse túmulo Eles ficam Pingando Água Embutida Com Warp Stone Sim É A Warp Stone A magia Em forma De pedra E essa magia Ela altera A forma Do vampiro Fazendo com que A besta interior Dele Vá saindo E ele vai Perdendo A capacidade Intelectual E ele vai Se transformando Numa Fera Com o tempo Depois de décadas Ou até séculos Ali embaixo A transformação Fica completa E a criatura Fica tão feroz E forte Que ela estoura As amarras E destrói o caixão Ou a tumba de pedra E ela sai Procurando Mortais Para se alimentar Enlouquecida Com uma sede De sangue E quando essa criatura Consome sangue Nesse momento A transformação Fica irreversível E ele vira Uma fera No momento Que essa criatura Vira fera A sua mente Acabou Ele é só Uma criatura Movida Pela sede De sangue Então os outros Vampiros Conseguem facilmente Obrigar eles A seu serviço Então o Vargas Já foi um vampiro E os outros Vampiros Por alguma razão Não gostaram Mais dele Ou ele fez Alguma coisa Que os outros Vampiros Acharam imperdoável E eles Transformaram Esse antigo Vampiro nobre Numa criatura Aberrante E essa criatura Agora Pela magia Pela magia Mais forte Do vampiro Intelectual Do vampiro Oculto Faz com que Eles sejam Obrigados A obedecer Então no fim Eles geralmente Entram em serviço Dos próprios mestres Que colocaram eles Nessa situação Em primeiro lugar Irônico Não é E falando Na besta interior Dos vampiros Existe também Os Vargulfs Os Vargulfs É um vampiro Que ele permitiu E ele usou Alguns tipos de magia E rituais Para trazer A besta De dentro dele Para fora Voluntariamente Ué Sério Sim cara Alguns vampiros Gostam de tentar Liberar Aquela sede Aquela raiva Aquele ódio Que eles tem Dentro dele Para fora E isso cria Um monstro Mais um monstro Mesmo O Vargulf É gigantesco Rápido Agressivo E consome Não só o sangue Mas também a carne E os ossos Do inimigo E tu pode Para lá Pensar Hum Isso aí Parece coisa Dos estrigói Né Consumir O inimigo Inteiro Exato Os estrigói Normalmente São os que Deixam o seu corpo Ser solto Pela sede De sangue Mas nenhum Vampiro É imune A isso Porém Qualquer vampiro Que se respeite Vai tentar Manter a sua Forma humana E a sua Nobreza Porém E eles são Mal vistos Esses aqui Mas Todo vampiro Reconhece Que essa Monstrosidade É extremamente Útil Em batalha Tu solta Ele na linha Inimiga Ele vai Destruir A linha Inimiga Vai comer Cabeças Vai cortar Várias Pessoas Com um ataque Só Vai matar Cavalos E cavaleiros Ele vai Destruir Olha Se tu botar Ele contra um dragão Ele vai tentar Matar o dragão E talvez Talvez ele não Consiga Mas ele Pelo menos Vai causar Dano Então Essas criaturas São muito Agressivas E por terem Sido Vampiros Tanto Os Vargulfs Quanto o anterior Eles conseguem Regenerar Com sangue Então Durante a batalha Enquanto tem Derramamento De sangue Eles estão Regenerando Então Se tu Atira uma flecha Corta um pedaço Da asa Bota duas Lanças Através do peito E ele mata Um soldado E toma o sangue Aquelas feridas Vão regenerar A flecha Cai As lanças Saem do corpo A asa Regenera Então É difícil Tu matar Essas criaturas Enquanto elas Estão em batalha Recomendo Mirar Vários canhões E atirar De uma vez só O lado bom É que mesmo Nessa forma Agressiva Os vampiros São relativamente Frágeis Então Dá pra matar Eles Destruindo o corpo Olha Só que tu tem Que concentrar O poder de fogo Neles Recomendo Várias linhas De tiro Preferencialmente Com balas De prata Se tu tiver Capacidade De ter Esse dinheiro Todo Ou Balas de canhão E artilharia Ótimo jeito De derrotar Mas Se você Só tem Uma espada E uma lança E Lamento Você Provavelmente Vai virar Refeição De vampiro E no caso Os direwolves Os direwolves Seriam Lobos Terríveis É a tradução Literal Essas criaturas Servem como Uma cavalaria Rápida E de perseguição Para os vampiros As suas vítimas Os direwolves Eles são Os corpos De lobos Que já morreram Na região Ali das montanhas Do fim do mundo Existem Grandes Grandes Alcateias De lobos Que de vez em quando Descem Para caçar Nas terras Humanas Matando gado Matando crianças Ou até seres humanos Isolados Nas florestas Então Por séculos Os seres humanos E os anões Mataram Esses lobos E geralmente Como a carne deles É quase que incomestível Eles jogam Eles em Grandes Valas Assim Coletivas E deixam eles ali Apodrecer Ou só enterram Por cima Ninguém nunca faz Uma mágica Para que a alma Do lobo Descanse Não tem sentido E quando Os vampiros Invocam os mortos Esses animais Também Vêm ao seu chamado Eles são Reanimados E lutam Junto com os vampiros E eles Têm uma boa eficiência No caso De ser muito Rápidos E relativamente Baratos Então Para proteger Unidades de cavalaria Melhor Ou coisa assim Tu usa Esses lobos Ah Um cavaleiro Da Bretonha Estava vindo Atacar A tua cavalaria Tu usa O lobo Na frente O cavaleiro Da Bretonha Começa a enfrentar Os lobos Enquanto A tua cavalaria Dá o ataque De ímpeto E destrói A cavalaria Da Bretonha Então Eles servem Meio que Como suporte Nas unidades De flanco E como Uma cavalaria Leve Além de ser Uma das poucas Unidades Extremamente Rápidas E baratas Dos conde vampiro Porque normalmente As unidades Mais baratas Deles São bem Mas bem Lenta Agora sim As Bat Swarms E os Felbats Seriam os Enxames De morcegos E os morcegos Caídos Os enxames De morcegos São isso São morcegos Que sugam sangue E eles costumam Acompanhar O exército Dos vampiros Porque todas As criaturas Da noite Tem uma certa Conexão Com os vampiros E durante as batalhas Os vampiros Costumam comandar Essas criaturas Para se jogar Contra as artilharias Ou os arqueiros Dos inimigos Permitindo que O seu exército Que marcha Bem mais devagar Chegue intocado Até as linhas De frente Inimiga Os Felbats São os vampiros Sugadores de sangue De Silvânia Que graças A magia Das trevas Cresceram Maiores E mais fortes Que os outros Essas criaturas Quase que mutantes Conseguem arrancar A mão De um ser humano Com uma mordida Ou furar os olhos Com as suas patas Afiadas Então Por serem Bem maiores Eles também são alvos Mais fáceis Mas mesmo assim Os Felbats E no caso Os enxames Os morcegos caídos São meio que A mesma unidade Eles servem Como unidade rápida Voadora Para causar Uma distração E tentar impedir O inimigo De atacar Suas unidades Mais fortes No jogo Do Total War Warhammer Eles botaram Só os Felbats Porque Bem realmente Eles servem Para a mesma coisa Tem muita redundância Aqui nas unidades Dos vampiros Então esses aqui São redundantes Eles fazem A mesma coisa E Os Black Knights Agora sim Falando em unidades Rápidas Os Cavaleiros Negros Antigamente Eles eram Cavaleiros Provavelmente Do mesmo tempo Ali dos Bárbaros Que viviam Antes de Sigmar E antes do Império E antes de tudo Mais Ali da Bretonha E da Civilização Esses antigos Cavaleiros Bárbaros São reanimados Como espectros E essas criaturas Mantém A sua habilidade De combate E os seus Cavaleiros mortos Desculpa Os seus cavalos mortos No caso O cavaleiro também está morto Mas eles não cansam E eles ignoram O terreno Porque o que vai acontecer O cavalo vai ter medo De se machucar Não Assim Um cavalo normal Teria medo De correr Em direção A uma cerca Tu tem que ensinar Ele Que ele tem que pular O cavalo espectral Ele vai derrubar A cerca E continuar correndo Ele não está nem aí Para o próprio corpo Para a própria sobrevivência Porque eles são Só fantoches Dos seus cavaleiros No caso E dos necromantes Então Essas montarias Espectrais Apesar De ser considerado Uma unidade De cavalaria pesada Eles são muito rápidos E úteis Por ser uma das unidades Móveis Mais eficientes Dos conde e vampiro Além de ser custo eficiente Eles também são blindados Com as armaduras Que eles tinham em vida Então é bem difícil Tu derrotar Uma unidade dessa A única vantagem É que se tu mirar Uma bola de canhão Tu provavelmente Vai despedaçar ossos Igual boliche Assim Pum Strike Strike Para todos os lados O que é bem divertido Não sei se você já jogou Boliche Mas recomendo É divertido Cara É engraçado De vez em quando E no caso É isso Esses aqui São espectros Então Montados a cavalo E servem como uma Cavalaria pesada E de choque Legal Gostei E as unidades No caso Etéreas Elas também Tem algum tipo De cavalaria Tem Tem sim Os famosos Hex Wraiths Os espectros Amaldiçoados Os Hex Wraiths Na verdade Também é irônico Eles são agentes Do deus da morte De Mor Que eles foram Mandados Para voltar Para o mundo E capturar As almas Daqueles que enganaram A morte Os necromantes Os reis da tumba Essas coisas O problema É que esses espíritos Que voltaram Para caçar Esses mortos vivos Eles são facilmente Aprisionados E mantidos Como escravos Dos próprios necromantes Que eles vieram Para caçar Então É triste Que eles não conseguiram Completar a missão E ao invés De ajudar A retornar As almas Dessas coisas Que já deviam Estar mortas Eles acabam Servindo Os seus exércitos Mas Agora Como peões Dos necromantes Cuidado Porque eles vão Tentar caçar A tua alma E o teu corpo Vai ser revivido Como um zumbi Para o exército Dos mortos vivos Então Se você vê eles Novamente Espero que tenha Alguma fonte De magia No seu exército Para poder Mandar eles de volta Para o reino Do deus da morte E Ok Achei legal Tem umas cavalarias Interessantes Então Mas até agora É só as unidades Terrestres Montadas Eu quero uma coisa Maior Melhor E um vampiro Tudo bem Nós temos Nós temos os cavaleiros De sangue Os blood knights Primeiro Essa unidade É linda Mas que unidade Bonita Eles não são montados Em cavalos convencionais Eles são montados Em cavalos Pesadelo Que é como se fosse Um cavalo espectral Absurdamente forte E feroz E o próprio cavalo Também consegue matar O inimigo Pisoteando E dando coice Então cuidado Com esses bichos E o cavaleiro É um maldito Vampiro Então ele regenera Enquanto está em combate Ele é extremamente Ágil E forte E ele é blindado Dos pés A cabeça Com as melhores Armaduras Que o dinheiro Pode comprar Em Silvânia Além De que esses vampiros Da ordem Dos blood dragons São Eles dedicam A sua imortalidade A ser o melhor Guerreiro Possível Então eles tem Séculos De treinamentos E experiência Em batalha Boa sorte Lutando Contra esses bichos Ainda bem Eles são Relativamente Raros E dificilmente Eles vão seguir Qualquer vampiro Então tem que ser Um vampiro Muito poderoso Para demonstrar Ser digno De ter esses caras Na sua disposição E no caso Eu trouxe aqui Só mais umas figuras Desses Porque eles são Bem bonitos Meu Que miniatura Legal Se fosse para ter Uma miniatura De disposição Eu teria uma dessas Olha só que massa Observem Um minuto De observação Oh Ai ai Vamos continuar Eu tenho uma certa Queda Por cavalaria Não sei se você Já percebeu Mas Ok Legal Achei divertido Cavalaria Super pesada Com regeneração E que consegue Devastar Linhas inimigas E unidades E unidades grandes De morcego De morcego Gigante Essas criaturas São enormes 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 Mesmo E durante a vida Dessa criatura Um vampiro Tenta achar Onde ela fica O seu lar E fazer uma conexão Com esse monstro Por algum motivo Esses terrorgeists Tem uma certa Afinidade Com os vampiros Principalmente Com os estrigoi E com essa conexão Depois da morte Desse morcego gigante Ah Esse morcego Não toma sangue Ele come a vítima Inteira Ele costuma Atacar cavaleiros E comer tanto cavalo Quanto cavaleiro Na bordida só E esses monstros Ferozes São depois da morte Reanimados Pelos vampiros Que vincularam eles Durante a vida E servem Como sua montaria Ou como Uma unidade Para ele mostrar Poder Então cuidado Quando você Estiver entrando Numa caverna De um estrigoi Porque pode ter Um desses aí Lá dentro E essa criatura Quando ela é morta Ela vai lutar Sem medo Com uma agressividade Fenomenal E eles tem Uma habilidade Especial Até para caçar Eles utilizam Um grito Um grito Que paralisa A vítima Deixa ela imóvel E isso facilita Que durante a vida Ele consiga Consumir alimento E durante a morte Que ele causa Assim a paralisia Dos inimigos Antes de devastar eles Atacando do ar Destruindo tudo O que tem ali Na linha de frente Outra coisa Também Que consegue Destruir a linha De frente Atacando do ar São os dragões Zumbis Normalmente São Eles são Quase que feitos Totalmente De ossos Na verdade E eles são Ressuscitados Da planície Dos ossos E esses dragões Eles tem Alguns modelos Muito antigos E algumas pessoas Fizeram novos No caso Em modelo 3D Mas eles estão Precisando De um recheio Ali de um modelo No jogo No jogo De mesa E no caso Hoje Os dragões Não vão mais Para o seu antigo Cemitério Que era a planície Dos ossos Porque os necromancers E os vampiros A descobriram Onde os dragões Iam para morrer E ressuscitaram Todos O que podiam A única coisa Legal É que se um necromancer Tenta ressuscitar Um dragão O seu exército Vai ser bem menor Porque a quantidade De força Energia E magia Das trevas Para levantar Essas criaturas É enorme Então se não For um mago Poderoso Ele pode até Fazer Levantar O corpo Do dragão E no primeiro passo O corpo Se despedaça E se vai E o mago Fica exausto E não consegue Mais invocar Por às vezes Semanas Então Cuidado No invocar Um dragão Do caso Do outro lado Porque o seu corpo Gigantesco E a sua alma Potente É difícil De manter Presa Desse lado E vai geralmente Esgotar O mago Que fez isso Porém Ter um dragão Um dragão Morto vivo É extremamente Útil Para destruir Qualquer coisa Você não precisa dizer Que ter um dragão Vivo Já é complicado De matar Um dragão Morto Tu vai fazer O que? Atirar uma flecha? Atirar uma bala De canhão? E daí Ele pode perder A cauda A pata Asa Ele vai continuar Lutando Porque o que Mantém ele Vivo É a magia Do vampiro Ou do necromante Poderoso Então é muito Mais fácil Tu matar Quem está Usando A magia Para que assim A alma Se desvincule Naturalmente E o corpo Volte a se despedaçar E falando Em montarias Aqui Para os vampiros Eles costumam Utilizar Vários tipos De carruagem Afinal Eles são nobres Os corpos As carroças De corpos Os corpos Karts Eles são usados Geralmente Por necromantes Para levar Os corpos Dos mortos Para fazer Experimentos E eles E eles são Utilizados Também Com alguns Artefatos Mágicos Para maximizar A sua potência No caso Eles são Meio que Uma carruagem Mas não Uma carruagem De batalha Uma carruagem De suporte É dali Que o necromante Utiliza Sua magia E invoca Mais corpos Para a batalha E ali Ele também Faz rituais E coisas assim Para fortalecer Os mortos Ao seu redor Eles tem Uma regra Interessante Chamada Vigor Mortes Aumenta A chance Dos mortos Que estão A nove Intes Que seria Nove polegadas Desses carroças De corpos A causar Mais dano Enquanto Em batalha Os cocheiros Sombrios Os black coaches Quando um vampiro Morre O seu corpo Vira cinza E geralmente O vampiro Tem seguidores Humanos Ou outros vampiros Bem fiéis E parceiros dele Que vão lutar Com ele Para sempre Quando eles Vem o seu mestre Morrer Eles coletam As cinzas E colocam Num caixão E esse caixão É puxado Por esses cocheiros Sombrios E dali Eles vão De batalha Em batalha Esperando Que a grande Quantidade De morte E sangue Derramado Um dia Traga de volta Os seus mestres Essas carruagens Assustadoras Aparecem Nas maiores Batalhas Onde os mortos Vivos estão Esperando Que um dia O seu mestre Ressuscite Daquele caixão E volte A liderá-los Muito difícil Mas enquanto isso É extremamente Assustador Para uma linha inimiga Ter uma carruagem Fantasmagólica Com um cocheiro Armado Com uma foice Cortando cabeças E com cavalos Fantasmos Pisoteando Tu por cima Então Eles servem Meio que Para quebrar As linhas inimigas E causar Pânico E terror E o trono Do convênio O que é isso? As irmãs de Lâmia Aquela irmandade De Lâmia Elas são muito chiques E muito nobres Para sujar Os seus pés E os seus sapatos Na lama Do campo De batalha Então Elas são carregadas Em uma grande Carruagem Puxada Por espectros E com guarda-costas De esqueleto Onde elas Ficam tomando Sangue E comandando A batalha De cima Então Seria no caso A carruagem Onde elas invocam Suas magias Para dizimar Os exércitos Inimigos E ficam ali No seu luxo E tomando Seus drinks De sangue E rindo Da cara Dos inimigos Morrendo Sobre as rodas Dos mortos Vivos Elas são chiques E se tu chegar Perto delas Boa sorte Porque normalmente Tem várias vampiras Ali em cima Que apesar Da sua beleza E da sua elegância Elas são guerreiras Excepcionais Que vão despedaçar Os corpos Dos mortais E assim Elas tem uma agilidade Uma força incrível Além de habilidades Mágicas Excepcionais Que podem Às vezes Até Parar o coração De um mortal Apenas com a magia Cuidado Então é Elas tem a magia Do colesterol alto Tem Elas param Corações E no caso Além disso Nós também Em falar Em parar Corações Nós temos Os mortes Engines Os mortes Engines São os mecanismos Da morte Ou carruagens Da morte Essas coisas São Terríveis Elas são Já visse a arca Da aliança No Indiana Jones A última cruzada Quase isso Só que Um pouco diferente Porque a arca Da aliança É uma unidade Dos reis da tumba Tem isso aqui também Uma completa Coincidência Nada de cópia Aqui No caso Os mortes Engines São carruagens Enormes Puxadas 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 Por espectros E ao redor Várias almas Torturadas Ficam passando E sugando As almas E a vida De quem está Ao redor E fortalecendo Os mortos Vivos Que estão próximos Então Essas unidades Fortalecem Os mortos E enfraquecem Os vivos Elas servem Como suporte E normalmente De montaria Para necromancers Muito poderosos Que conseguem Invocar Essas almas Penadas Ao seu redor E é isso Espero que tenham gostado Vejo vocês Na próxima Tudo de bom E no caso Lembrem-se Comprar aquela Arma rúnica Antes de sair Para a Silvânia Pode parecer Caro no começo Mas vai valer Muito a pena Se a tua parte Se a tua equipe For para lá Tudo de bom E Sigmar protege